Música Aqui ao meu lado, Luisa Boller, gerente de marca da Booking.com e eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que a Booking, que é uma empresa, um marketplace que já está há 20 anos no mercado, consegue se manter ainda tão forte diante de tantos concorrentes que têm aparecido? Bom, primeiramente obrigada pela oportunidade de estar aqui no evento e conversando com vocês mais sobre, enfim, todas as nossas fortalezas. Bom, a resposta para isso hoje é uma resposta muito simples, mas ao mesmo tempo que requer uma complexidade operacional muito grande. É a internalização de todos os nossos capabilities, que são os essenciais. Então toda a parte de data science hoje, toda a parte de dados, é o que a gente chama de big data hoje. Isso já é um assunto bem antigo, a Booking nasceu digital, então o big data sempre foi a nossa premissa. E a gente não tem agências, fornecedores externos, que fazem a parte de análise, tanto de capturar dados como para analisar. Então toda essa área hoje é dentro e a área de marketing é junto com a área de data science. Eu acho que isso é uma diferença crucial na estrutura de outras empresas onde eu trabalhei, onde a área de business intelligence, dados, sempre é uma estrutura horizontal que serve o marketing. E dentro da Booking, não. Não existe essa hierarquia. O marketing é mais importante do que os nerds que fazem a análise dos dados. Não, na verdade, o diretor de marketing responde para o head de data science, para vocês terem uma ideia da importância e da hierarquia da análise de dados dentro da estrutura da empresa. E a segunda área que é internalizada e que geralmente não acontece nas outras empresas é a área de customer service. Mas, Luísa, como é que esse trabalho de análise de métricas se dá na prática? Porque vocês devem lidar com um turbilhão de dados. Então, como é que é feito isso diariamente? Como é que é esse trabalho na prática? Na verdade, não tem uma resposta certa sobre isso. Isso é um trabalho que é vivo, ele é muito dinâmico. Então, a forma como a gente trabalhava em 2016, quando eu entrei na empresa, é completamente da forma como a gente reestruturou a área em 2017 e em 2018. Eu acho que a cada ano, esse modelo, as rotinas de trabalho, elas vão mudando para conseguir se adequarem aos desafios daquele momento e para conseguirem serem o mais rápidas possíveis. É claro que a gente trabalha com metodologia agile, a gente trabalha com scrum, a forma design thinking. Então, as estruturas, os nomes, eles vão mudando de acordo com o ano. Mas a ideia primordial é que seja o mais rápido possível, que a gente consiga compartilhar essas informações independente de qual seja o background de cada uma das pessoas que estão trabalhando dentro da mesma área. E agora, claro, com um layer, uma camada de preocupação maior em relação à privacidade dos dados, que acaba tornando as coisas um pouco menos ágeis. Mas eu acho que isso é um momento de mercado da indústria e está passando que daqui a dois anos, três anos, a gente não vai estar mais tendo esse desafio. Você, como gerente de marcas e trabalha com uma plataforma que é Marketplace, qual o grande desafio para você manter essa marca forte no mercado? O grande desafio é a gente ser essa empresa que é tão data-centric, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se posicionar de uma forma mais humana. Então, não à toa, uma área de branding, que nem se chama branding, se chama marketing communications, para que não seja associada à metodologia antiquada de branding. Essa área é muito nova dentro da empresa. A empresa tem 20 anos e essa área só existe há cinco anos. Então, eu acho que isso dá realmente a cara do desafio. Como tornar uma empresa que sempre performou tão bem de forma automatizada, como tornar essa empresa mais humana e ser mais conectada com os atributos emocionais que esse consumidor está buscando cada dia mais, principalmente em relação ao universo de viagens, que é um universo que inspira tanto o sonho e a mágica das pessoas, mas ela é uma empresa que é extremamente automatizada. Então, as pessoas acham que a Booking nem tem pessoas que trabalham, são robôs que trabalham ali. E, na verdade, a gente está tentando mudar um pouco essa imagem da empresa diante dos consumidores e do mercado. E que tipo de estratégia vocês utilizam para deixar a Booking cada vez mais humanizada? Como é que vocês fazem esse trabalho? Olha, principalmente através do próprio produto. A gente realmente está tentando... A gente é obcecado por trazer a melhor experiência para o usuário. Então, eu diria que é uma empresa que ela é... A área principal dela é produto. E as outras áreas vão tentando, da melhor forma possível, comunicar essa excelência de produto, comunicar que o consumidor, o viajante, é a nossa prioridade, ao contrário de outras indústrias em que priorizam, por exemplo, uma história. A história que a gente tem para contar é o melhor produto que a gente pode oferecer. Então, é um desafio, sem dúvida, ao contrário de empresas que vão trazer uma campanha que seja muito inspiradora, a Booking realmente não é uma empresa que vai priorizar a campanha. Ela vai priorizar a excelência do produto, a otimização desse produto e vai contar essa história que, de fato, acontece todos os dias nas interfaces e está na mão de qualquer consumidor. Às vezes, as pessoas não sabem exatamente. Então, a nossa estratégia é isso. É comunicar toda a excelência de serviço que muitos dos consumidores ainda não sabem que existem dentro da própria plataforma. Legal. Parabéns pelo trabalho. E obrigada pela entrevista aqui no TV Digital, que está bom? Está ótimo. Obrigada. Parabéns.